10 horas e 34 minutos. Muito bem, a gente fala agora sobre falta de segurança. Se você tá no YouTube com a gente, já viu que a enquete de hoje é justamente a sua percepção sobre Curitiba. Você acredita, ouvinte, que Curitiba ainda é uma cidade de referência na questão de segurança? Você se sente seguro aqui na capital? Acho que obviamente existe criminalidade, mas não é uma questão fora de controle. Qual a sua percepção? Então entra no YouTube, deixa o seu voto, se você tá na FM, pega o nosso WhatsApp 4984-18071 e manda a sua participação. Onde você acha que tinha que ter mais segurança na cidade, ou se você tá satisfeito com a gestão do governo estadual, também as ações da Guarda Municipal, participa. A gente fala agora exatamente sobre isso. Assalto, roubo de carro, furto, invasão de casa, de comércio, sequestro relâmpago e outros crimes que colocaram três cidades do Paraná no ranking. Das 50 mais violentas do Brasil. E uma dessas cidades fica pertinho aqui de Curitiba, na região metropolitana. Talvez você até esteja acompanhando e ouvindo aí dessa cidade. A gente vai conversar com a Vanessa Fontanella, que tem mais detalhes aí desse levantamento. Vanessa, deixa eu te perguntar, a gente tá fazendo enquete aqui com os nossos ouvintes sobre assalto, sobre furto. Você já passou por algum tipo de situação dessas aqui na capital ou na região metropolitana? Bom dia. Oi, Rafa. Bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, felizmente não passei por nenhuma situação dessa aqui na cidade, nem na região metropolitana, não. Mas a gente sempre conhece, né? Alguém que passou por algo parecido e é, de fato, bastante assustador, né? A sensação de insegurança toma conta, de fato, de todos os moradores e de quem conhece vítimas de situações como essa, né? E são dados, de fato, alarmantes, Rafa. Pra chegar nesse ranking que a gente vai trazer agora, o levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública considera mortes violentas e intencionais registradas no ano anterior. Nesse caso, então, a gente tá falando do ano de 2022. Em cidades com população acima de 100 mil habitantes, Paranaguá, Almirante Tamandaré e Campo Largo estão entre as cidades mais violentas do Brasil. Além disso, o documento também apontou um aumento de 8% nas mortes em relação a 2021. Em 2022, foram 2.595 mortes violentas. E em 2021, 2.404. Outro aumento que foi divulgado pelo anuário foi com relação a crimes de estelionato, que cresceu 16%, colocando o Paraná no ranking dos estados com maiores taxas de estelionato do país. A violência contra a mulher também cresceu, viu? O levantamento apontou um aumento de 22% em 2022. E nesse escopo não se enquadram apenas mortes, mas também lesões corporais e violência psicológica. Rafa, volto contigo. Obrigada, Vanessa. É isso, a gente ouviu o relato aí da Vanessa e os dados a respeito dessa situação aí toda a escola. E estamos acompanhando também um pouco da percepção da audiência, né? Mais três cidades do Paraná nesse ranking e temos também, próximo a Curitiba, uma das cidades da região metropolitana aparecendo aí nesse levantamento da violência, que é importantíssimo. Inclusive que direcione... As duas importantes cidades da região metropolitana, né? Exato. Campo Largo, Almirante Itamandaré e Almirante Itamandaré, inclusive, os motoristas de aplicativo têm receio em alguns bairros. Não estou se generalizando, vamos ficar bem claro aqui. Mas, de fato, talvez seja a percepção do dia a dia da violência, né? É, a gente... Bom, por exemplo, a gente costuma dizer que quem mora no local entende onde é que existe um horário mais complicado, né? Os locais. Os locais também mais complicados. Agora, tem que ter uma resposta também efetiva das forças de segurança pública em conjunto, né? Então, assim, que venha desse mapeamento, como o do censo, por exemplo, também, né? Que identifica ali questões prioritárias, né? Para a gestão direcionada a pessoas, saúde, habitação e tudo mais, que a segurança pública se apropria desses dados. Quando você vai ler a minúcia lá, por exemplo, o volume de estupros no Brasil por minuto é uma coisa chocante. Você começa a acompanhar o detalhamento, né? O número de golpes que são aplicados também. É impressionante. E aí, a gente não pode ter a impressão que no país não existe ninguém no comando. Não existe. Está tema livre, entendeu? Cada um faz o que quer. Tem áreas que a gente sabe que já foram completamente... Não estou falando em Curitiba, né? Estou expandindo a conversa aqui com a nossa audiência. Completamente dominadas pelo crime. Ou então por milícia. E aí, vira um poder paralelo de governo, né? As pessoas ficam rendidas, tendo que pagar taxas, obedecer regras que não existem, né? Decidem que hora X se fecha uma rua para jogar futebol num jogo de traficantes. E os moradores fazem o quê? Que o comércio fecha a hora tal. Tipo um toque de recolher, né? Um toque de recolher. Então, é um tipo de situação que é inadmissível. E é inadmissível, né? E a crescente da violência também. Às vezes tem um local muito calmo, muito tranquilo, muito seguro. Mas você começa a perceber que com as estatísticas, mesmo que ainda a percepção seja de que não é uma violência total, ainda vai ganhando espaço o crime, né? E aí, é preciso que exista uma solução e uma resposta rápida. É, e vivendo nas comunidades, você andando nas comunidades, às vezes fazendo reportagens, as pessoas que vivem naquele local, elas sabem muito bem a realidade que elas estão inseridas. Você no seu bairro sabe às vezes a hora, a maneira como chegar. O pessoal, de certa maneira, também sabe as ruas, enfim, as pessoas, quando é aquela comunidade um pouco mais fechada. Se a população, o leigo consegue identificar e tem essas informações, ou das duas uma, ou falta vontade de solução, ou falta denúncia. Porque também a polícia não chega assim, ei, daí, quem tá aqui que pode apresentar problema? Isso não acontece. Então, realmente, ou faltam denúncias, faltam maneiras de que as pessoas consigam, de certa maneira, fazer que essa informação chegue, mas também tem situações, aí fugindo um pouco da violência, que parece que falta vontade mesmo. Mostramos mais cedo na TV, no RIC Notícias Dia, casos frequentes, eu não chamo de racha, né? Porque eles não chamam de racha, mas é de direção perigosa na BR-277, na saída de Curitiba pra Campo Largo. Ah, mas eu vi a imagem, a gente correndo com o carro, fazendo cosplay de Veloz e Furiosa, é racha, não é? É parecido, né? É racha, enfim, o que for, usando um dispositivo pra soltar fumaça no meio da rodovia. Ali no Barigui, né? Ali, né? Entre o Parque Barigui e o viaduto do Orleans. E os moradores dizem que isso é frequente, principalmente nas noites de quinta-feira. Tá, se é frequente nas noites de quinta-feira, cadê uma medida pra fazer com que, sei lá, um serviço de inteligência infiltrado, alguma coisa precisa ser feita. Às vezes falta vontade, às vezes falta que a informação chegue. Então, realmente, a gente fica meio que à mercê da violência em muitas situações. Aí a gente expandia um pouco, saímos um pouco do nível Curitiba, ampliamos pra outros tipos de violência, porque a violência no trânsito também é uma violência, não deixa de ser. Olha o tanto de crime de trânsito que nós tratamos só essa semana, por exemplo, na região da capital. E sempre motoristas bêbados, enfim, que ou a lei também é branda, ou deixam de se aplicar a lei quando chega numa audiência de custódia. Tem Ns problemas que aí faz desse Brasil ter um suco como esse amargo em algumas situações. Muito bem, então é o seguinte, eu até queria apontar que eu assisti a reportagem que mostra as imagens, né? Dá pra ouvir aquele aceleradão, né? Queima pneu, assim, eles vão correndo e você fica pensando, e se acerta uma pessoa que tá transitando pra ir pra sua casa quinta-feira à noite, depois de um dia de trabalho, enfim, tá passando pela região onde acontece isso. E aí tinha um depoimento de um entrevistado que ele fala, não, acontece sempre, sempre que toda quinta-feira. Aí ele terminava falando assim, a gente que gosta de ver, acaba ficando por aqui. Então, assim... É uma retroalimentação, né, Racha? O pessoal já marca uma pipoca lá, já vamos lá ver o Racha, todo mundo vai no lugar, porque essa é a impressão que deu com a fala do entrevistado, né? Não, a gente vem aqui, a polícia volta e meia a bordo do pessoal, ele até falou, né, acho que eu fui abordado pela polícia, mas eu vim aqui pra assistir, porque a gente que admira aí esse pessoal aí que gosta dessa... Admira, vai no cartódromo, não, no autódromo. Ele não usou essa palavra, né? Usou a palavra gente que gosta de ver, uma coisa mais ou menos nessa linha, né? E eu ainda falei, nossa, ele fala que parece que assim, que o pessoal já combina, né? Vamos quinta-feira lá ver o tráfego, vamos lá ver o Racha, vamos lá ver o... Sei lá o que. Enfim, que não deveria estar acontecendo na região, né?